O que é isso? O que é isso? Hoje, que dia é? 22? Martes 27 de julio E que creen? Aí vamos Aqui seguimos E que creen? Todavia não saímos de viaje Seguimos aqui Estamos nos últimos Agora sim, nos últimos Se hoje não saímos de viaje É avarício Nos encontramos nos últimos momentos Está com música e isso é? O que é isso? Já, que pum Vou de novo Estamos nos últimos momentos De la construção Olá, como está? Que diferença Estas são as carpas, vamos ver como quedou afuera A Cisai está armada, está como toda uma niña no céu A Nona, ou a Nona Estamos nos últimos detalhes, ayer nos dedicamos um pouco a fazer o do Torque Amplios ou não estamos conseguindo? Não, é que isso te vai mostrar só partes, conquistamos os três e te vai mostrar um pouco mais de cada lado Por isso disse... Já está gravando, já, aí está Listo, estamos chegando, a onde nos chegamos? Estamos em um lugar muito importante o dia de hoje, então venha para descobrir todos nós Já temos os triciclos parqueados aqui Olá, como estão todos? Olá, como estão todos? Olá, como estão? Como estão? Como estão? Bem Salude! Salude! Diga algo! Como estão? Muito obrigado! Bem-vindos! Acércate para cá para que nos vá explicando... Temos uma pequena maqueta Aqui, uma pequena maqueta onde você pode ver que está a bateria, está a pantalla, está um controlador O motor, tem um acelerador e também tem um sensor de assistência Quando você padareas, faz que o motor gire E tem um nível de assistência E assim mesmo, também tem um acelerador Quando você acelera, você pode ver a velocidade Então, você pode chegar até 65 km por hora em uma bicicleta normal Wow! E assim mesmo, tem um nível de assistência Esse é o limite, não é permitido para a bicicleta A verdade, eu posso tirar esse limite Eu posso colocar mais Sim, mais que nada, porque está bem que bicicletas que tenham motores Que superaram uma certa velocidade Poder ser considerados veículos motorizados Mas isto é super suaveito Não tem uma resistência Não, não, é que isto vai na área central quando você pedaleas Não é assim mesmo Não é assim? Sim Ah, claro, não tem... É como se não estivesse aí Quando você começa a pedalear e se activa o motor automático Quando você usas mais o assistência, ou seja, mais o pedaleo Pode fazer que a bateria dure muito mais Se usas só o acelerador, obviamente a bateria se vai consumir muito mais rápido Mas este é um motor de 1000 watts É mais que suficiente para colocar em qualquer bicicleta Rápido e seguro Não acho que seja necessário colocar uma bicicleta urbana algo mais poderosa Está para a velocidade e 100 para força Exato, sim Isso de que ajudas com o pedal Isso sempre está Sim, mas se você quiser que não funcione Simplesmente colocá-se em nível zero E já não vai funcionar Aí só funciona o acelerador? Sim, bom, o acelerador sempre Simples Mas é a decisão Mas se você decide que a bicicleta funcione normalmente com a própria força Ou com o pedaleo O que você tem que fazer é esconder o acelerador E não vai funcionar o motor Qual é o peso mais ou menos do todo? Todo o kit está em 15 libras 15 libras? Sim, sim Sim, sim Sim, não é muito Podemos vir a ver, vamos acompanhar Eu vi que tem essa placa aí Podemos colocar a bateria aí Ah, já, bom Mas vi que não todos os tem Não, como vão ter Não, como vão ter Vamos ter Decidido ponerlas aqui Hemos feito um soporte Como se pode ver De aqui abaixo É um soporte que está agarrando esta plancha E aqui está empernada A bateria Então, temos mudado Aqui abaixo De aqui abaixo Porque se Tuvimos uma caída De la mandi Porque isto que não estava muito bem sujeto Empezou a vibrar, vibrar, vibrar E se rompiu assim Se partiu e caiu da bateria Então, temos mudado de lugar Hacia A parte de aí abaixo E a Evangeline está de acordo com isso, verdade, mija? Sim, disse tudo bem Tudo bem, tudo bem Acaríciame Ela é assim Demandante de amor Por que não me acariciam? Dizem, o dia de hoje Nadie me acariciou E me está fazendo falta amor Vamos acompanhar Para vocês Claro A que horas querem que este aqui? Depende da hora que este Como está Sim Tranquilo, pessoal No dia domingo Eu vou entregar Na manhã Sim Perfeito Para que se esteja todo o dia Que tal? Emocion, emocion Emocion Você? Excelente Com Motor Series Tengo um Um sonho muito Como? Tengo muito sonho Não queres ir a casa para descansar? Não Vamos Vamos Em busque você vai dormindo Sim Sim Como carne, por suposto, só se alcanza para lente, sem um peluche Ai, abraçando a Azul Como estão? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Estamos agora Llegando A Hacienda Onde temos deixado os triciclos Hace quantos? 3 dias? 4 dias? Mais ou menos uns 4 dias Se não são 5 Se tiveram pequenas complicações Porque a entrega tinha que ser o sábado E não foi o sábado Vamos ver agora que tal, como estão? Como estão? Como é passado? Ah, assim não Vamos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Como vai? Tudo bem Tudo bem Como é isso? Olha Te conto Houve algumas complicações Porque não estava no mantenimento dos triciclos Então, o mudança dos triciclos Então, o mudança dos triciclos Então, o mudança dos triciclos E, bom, entramos em processo de arreglo dos triciclos Estamos muito perto de partir Temos uma pequena sorpresa Vamos mostrar-la mais em breve Então, o mudança dos triciclos Já? Saquei as triciclos Saquei algumas peças que já tinha aqui Porque temos que levar-la ao mecânico Que vamos fazer ao mecânico? Aunque nós somos os mecânicos dos triciclos Mas vamos levar-la ao mecânico Vamos mostrar-la no próximo vídeo Que é o que estamos fazendo Claro Tengo que terminar de fazer Frenos Que é isso? Cambios Vou mudar-la Cambios Vou achicar-la a cadena Porque amanhã vamos a ir a... A que? A que? A que? A que? A os motores, pois A os motores Tenia que quedar como incógnita A que? A que? Ibas onde a Mandy le perguntaram A que? A que? Ya Bueno, mas igual E chegamos aca Ahora en que proceso entramos? Proceso de motores En que estas ahorita? Valendo verga Tratando de calibrar esto Pero le ajusto Y se zapa, se ajusto Y se va para un costado Complicado eso Ahorita le estoy reparando Lo que es el freno Por lo que no estaba frenando completamente Entonces tocaba encajarle más hacia abajo Entonces le quitamos la pieza Y le volvemos a poner una noda Exacto Entonces para que es esto? Para el freno Muy bien Pero el freno conlleva poder llevarle al taller A donde? A donde? A donde? A? A donde? A que? A video No se La cadena no resulta ser de 10 velocidades De 9 velocidades Si no Parece que habían pasado unido cadenas de 8 Los 3 grupos en Shimano Altos De 9 velocidades Y sale solamente que da problemas del tema de las marchas Igual las marchas de este Ahora que les parece si hacemos lo siguiente? Ya Cierto? Si Por que les parece si dejamos Osea Si bloqueamos las dos primeras marchas de abajo Ya sube todito a Cerric Que es lo que les interesaba Ya Osea No utilizaríamos las dos de acá abajo La que tiene el piñón más pequeño Si Ya Entonces la otra opción Aparte de la que nos van a dar Sería cambiarle la cadena a 9 velocidades Capaz con esta cadena cambias Puede ser que este equivocado Eso es lo que quiero decir Entonces osea Me gustaría más bien ver La manera de modificar el sistema de la cadena O ver Es que le jala mucho Le jala mucho Le jala mucho No es compatible con los piñones tan grandes Perdón Y al volar Que es lo que impide? Que suba bonito del chiquito Hasta el más arriba Si Siempre que esta pedaleando El tensor va así hacia abajo Entonces El tiene como que una tensión Ya Entonces le devuelve Y no le regreso Ahorita por ejemplo Osea está cambiando las cañerías Ya Para hacer que Hagan bien los cambios Para lograr que cambien Cambien bien las Porque les habían puesto cañerías De freno Ah si No cañerías de cables No de cambios De cambios El rato de cambiar los repuestos Dio unos Unos inconvenientes Pero Ya están casi casi Ya Es más de No sé si ya les vieron Y esto pues Les íbamos a revisar Y como es esto de la cadena Porque para cuantas velocidades Compramos? Para nueve Estaban puestas para nueve Osea les digo Seguro Porque enserio Nos dio problemas full Bueno y lo de la cañería Al cambiar de poner El XT Porque es más sensible Ya Necesita Estar súper bien En la cañería Si le pones una de De freno Es un milímetro más Ancha Si la de cable Es un milímetro más bajo Ya entonces Entonces eso hace que el cable Se quede flojo adentro No se tense bien Y no cambiaba bien las marchas No cambiaba bien las marchas Eso sí Eso puede ser Tuvimos conflictos con eso Ajá Si bueno tuvimos conflictos En el momento de conseguir el La cañería La cañería No hay Si entonces Por eso mismo Por el largo que tiene Y eran cosas de las que teníamos que hablar El día que dejamos En los registros Si Esas complicaciones Pues se nos presentaron Full Entonces ayer logré conseguir la cañería Bueno ya nos disponíamos a A cambiar Pero ya En la tarde ya llovió Entonces mejor me dediqué a trabajar Aquí adentro Con las bicicletas que tenía Y le hice venir Tempranito al juez Para que termine de hacer eso Bueno ayer me comuniqué Se me va el nombre Eduardo Ese es Eduardo Eduardo ya Me comuniqué con él Y me dijo que ya Estaban hasta las 4 Entonces digo bueno Si pero es que Dije de repente mañana Pasamos tempranito Dijo bueno no hay problema Entonces bueno Si si es más porque lluvio Si no Claro Entiendes Si Venir ahora Claro vamos A ver Vamos a verles Acompáñennos Con el del medio Si El del medio Ahí dice cuánto está de carga Si está full Pero El full de Como viene Entonces Con las flechas Cambian El nivel de asistencia Esta de acá Por ejemplo Aquí ya no asiste Ahí tendrías que pedalear Lo que decía el Jairo es que intenten salir en 3 2 Porque en 5 es igual O sea va a ser como si estuvieran acelerando Soledad Entonces el asistido Entonces el asistido Entonces se puede cambiar Mientras se está Si si No hay necesidad de pagar No hay necesidad de Para cambiar Bueno También le indica el viaje Por ejemplo desde aquí hasta sus casas O este de acá es todo el viaje recorrido en total Entonces es chévere porque si ustedes van sumando kilómetros Se va guardando ahí Se va guardando acá en este computador Se va guardando ahí Se va guardando acá en este computador Es tuyo es tuyo Es tuyo Es que no se que te vas a dar pero no Le doy Ya presta atención para que vay Ya va Ya va Búscale si no tienes anda tu mochila y guardale ahí Pruébalo Súbete Ya dale Si tienes alguna duda pregunta A ver está Está asegurada la batería Si Si O por si acaso le volvió a verificar Ya A ver para cambiar de velocidad Pongale mis lentes Seguro Resistencia Ponla en uno Porque acá no puedo ver mucho Ponla en uno Ya Para que inicien con uno Y ahí ya vas a saber que ¿Cómo mismo viste? Para allá me voy No? Hace mi piñón grande de pronto Listo Con cuidado Gracias Vete 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 Que emocionante aventura Hermoso Ah hermoso No hay otra forma Cómo 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 poder decirlo ¿No? Ayuda muy bien Justo es lo que estaba pensando En que Se puede utilizar Un poco más las piernas Poniéndole en el En el plato Mediano O grande Y en piñones pequeños Entonces ahí puedes asistir Así Bueno Así Asistirse entre sí Tanto el motor Como tú mismo Entonces Tienes Puedes sacar piernas El motor te ayuda Y Vamos un poco más rápido Esa es la idea No tanto a Como a 70 kilómetros por hora Que no queremos Pero así un Qué sé yo Unos 30 kilómetros por hora Vamos a ver Cómo nos va en esta aventura Igual Nuestra otra tienda Ajá Vamos a poner igual ahí Como siempre Allá abajo Allá abajo Todos los números Y bueno Muchas gracias en verdad Porque es Nos han hecho Un precio Y una atención Especialmente Muy cali Eso nos da la confianza De dejarles los triciclos acá Para que los puedan Los puedan motorizar Y muchas gracias Esperamos ahí también Que nos sigan en el viaje En el recorrido Mucho gusto Y estaremos pendientes En todo lo que ustedes estén haciendo Y estaremos busqueando Y apoyando a la distancia Y más bien Gracias por tomarnos en cuenta A nosotros también Gracias Igual ya nos han Ya se han comprometido A ser nuestros Como nuestros mecánicos ¿No? Se dice también mecánicos Mecánicos vía online Mecánicos vía online Nos dijo Cualquier cosa Manden un mensajito Les vamos a dar una mano Así que gracias por eso Y bueno Pues vamos a regresar El sábado No, el domingo Si tú quieres para nosotros Hacemos una prueba Que te parece un tío El motor La acción Trata de adicionar A ver si te la hay Ya Y se comienza a preparar Trata de adicionar Agarro Con el tío Con el tío Con el tío Y que Que te caja No creo vayan A ver Eso tienes que saber Para donde quieres A ver si conseguís De lo que sabes A ver si conseguís De lo que sabes Que te parece un tío De lo que te haces Que te parece un tío